Vou pedir pra você voltar A semana inteira, fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não pense em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito e maneira, não quero dinheiro Quero amor sincero, isso é que eu espero Me torno o tempo inteiro, não quero dinheiro Eu só quero amar Te espero para ver se você vem Não te troco nesta vida por ninguém Porque eu te amo, eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem Ser feliz por ser amado por alguém Porque eu te amo, eu te adoro Pelo amor A semana inteira, fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não pense em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito e maneira, não quero dinheiro Quero amor sincero, isso é que eu espero Eu te amo, não pense em dinheiro Eu só quero amar, se quer amar A semana inteira, fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não pense em dinheiro Só se quer amar, se quer amar